Glória a Deus, e aí, para completar o teste, eu disse, pois então, profetiza, glória a Deus, profetiza aí, nesse vale de ossos séculos, né, glória a Deus. Então, amados irmãos, o segredo é você acreditar, o segredo é você crer, glória a Deus, é você confiar e deixar Deus trabalhar na sua vida, glória a Deus, aleluia. Como já foi dito nesta noite aqui, aleluia, não vá confiar na sua própria vida, não vá confiar na sua religião, não vá confiar, aleluia, na sua santificação, na sua santidade, não. A Bíblia diz o contrário, quem é santo, santifique-se mais, glória a Deus, aleluia. Então, quando está dizendo, santifique-se mais, irmão, está dizendo que nós não podemos se acomodar, glória a Deus, aleluia, que nós não podemos ficar acomodados, que nós não podemos ficar achando que já estamos, já no limite, no máximo, que já é o suficiente, não, irmão. Glória a Deus, aleluia, sabe por que não é, irmão? Porque hoje, hoje eu posso estar aqui preparado, eu posso estar apto aqui, se o Senhor voltar agora, nós vamos subir, glória a Deus, aleluia. Mas amanhã eu vou ser o que que vai surgir, aleluia, para nos tentuar, o que vai surgir para poder tirar a minha, aleluia, a minha consciência, a minha espiritualidade, a presença do Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu ficar todo momento, Senhor, em misericórdia de mim, Senhor, guia meus passos, Senhor, vai comigo, Senhor, Tu sabe que eu sou trágico, Tu sabe que eu sou necessitado, então, esta, a forma, a maneira melhor que você está na presença do Senhor, glória a Deus, aleluia. Sabe por que, irmão? Porque quando nós distanciamos da presença do Senhor, aleluia, vem a carrada de capeta, carrada de decônio, querendo fazer, aleluia, brincadeira com você, glória a Deus. Vejam o que que aconteceu, próprio Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, é, o caba lá pediu, mas se eu ia dar contigo, viu? Glória a Deus. E o Pedro estava pensando que estava vivo, que estava forte, mas o capeta não retirou a casquinha, né? Que é bom ser andadozinho com ele aí, né? Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, é prendeu, aleluia. Sabe por que, irmão? Porque quando o inimigo se levanta contra nós, o anjo do Senhor se levanta dizendo para nessa, daí tudo vai para cada um, hein? Deus está em tudo, pode para cada um, hein? Ele é ungido, ele é ungido, a glória a Deus, aleluia. Bom dia, você foi usida, glorificado, o Senhor de nome, o Senhor de Jesus. Mas, irmão, você é uma pequenininha, é um pequenininho. O que Jesus disse, olha, vai, ai daquele que deixou um desses pequenininhos. Melhor seria não ter nascido, glória a Deus. Você é uma pequenininha, você é um pequenininho, glória a Deus, aleluia. Você é uma joia preciosa aos céus de Deus. Você é uma pessoa separada por Deus, aleluia. Então, amados irmãos, entrega no Senhor, valorize isto na sua vida, glória a Deus, e agradeça a Deus por ele ter, aleluia, esta confiança em ti, por ele acreditar em ti, por ele estar trabalhando, aleluia, na tua vida, glória a Deus, aleluia. Por ele estar dando livramento à tua família, glória a Deus, aleluia. Como aquele louvor diz, vai me louvando, vai adorando, enquanto agora eu cuide os pés, glória a Deus, aleluia. Então, e assim, irmão, enquanto você está, aleluia, ocupado com as coisas de Deus, Deus também está se preocupando, aleluia, com a tua vida, glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, isto é um motivo de alegria, é um motivo, aleluia, na igreja, glória a Deus, e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, agora eu quero só que damos a vez, a pessoa se aproximar, glória a Deus, a irmã Maria mandou um rumo, não? Tudo bem. Glória a Deus, a irmã Maria mandou um relator da sua congregação, os irmãos lançados, trabalhem.